Tão Bonito O pior não é ser famoso Chato mesmo é ser gostoso Se eu me expresso e já morreu Acho que agora o rei sou eu É melhor você me amar Não vê que eu sou o suplestar Eu sei que ser tão bom faz mal você E o que é que eu posso fazer Não faça pouco de mim As que me conhecem sabem que não é tão mal assim É duro ser Caixa alta Quase ser rasgado pelas gatas Mas é melhor você nem ligar Me deixa ser seu superstar Eu sei que ser tão bom faz mal você Eu sei que ser tão bom faz mal você Eu sei que ser tão bom faz mal você Eu sei que ser tão bom faz mal você E o que é que eu posso fazer Não faça pouco de mim As que me conhecem As que me conhecem sabem que não é tão mal assim É duro ser É duro ser Caixa alta Quase ser rasgado pelas gatas É melhor você nem ligar Me deixa ser seu superstar Eu sei que será que você não vai ouvir O que é isso?